Úrsula Burns Mulher, negra e pobre, muito pobre. Essa era a condição de Úrsula Burns, nascida em 1958, num bairro da periferia de Nova York. Filha de mãe solteira e com mais três irmãos, Úrsula cresceu ouvindo comentários racistas e preconceituosos. Um deles jamais esqueceu. Ao vê-la com cadernos na mão, o vizinho europeu disse que seu lugar não era na escola, mas na cozinha. Úrsula não se deixou abater. Podia contar com o apoio da mãe, que sempre incentivou os filhos a estudarem e a acreditarem que tudo era possível. Minha mãe nunca deixou que meus irmãos e eu acreditássemos que seríamos mal sucedidos. De estagiária de engenharia, Úrsula se tornou presidente mundial de uma corporação que possui uma das marcas mais conhecidas do mundo. Uma empresa que já esteve à beira da falência, mas que graças à eficiência de Úrsula, chegou ao topo com o faturamento de 17 bilhões de dólares. Hoje, aos 50 anos, Úrsula Burns é uma das executivas mais poderosas do mundo, com um salário de 8 milhões de dólares por ano, tendo a seu comando 57 mil funcionários. É a primeira negra a ocupar esse tipo de cargo entre as 150 maiores empresas do mundo. Nunca imaginei que seria um fracasso. Nunca esperei ser outra coisa que não um sucesso. Porque isso é o que minha mãe me disse que eu seria. Úrsula Burns Desistir é a saída dos fracos. Insistir é a alternativa dos fortes.